Fala galerinha do meu canal, quem fala com vocês é a Marcia Andrade do canal Loiat Tsunami 2000. Gente, o vídeo de hoje é minha ida ali no centro, né, aqui da cidade de Matias Lobato. Vou fazer uma nova tentativa de comprar, gente, aqueles pães que eu falei em um vídeo aí, já tem um bom tempo, né. Então, vou tentar comprar um pão de 10 reais, tá, porque da outra vez não tinha. E outra coisa, eu estou indo de novo pagar a conta, fazer outras coisas, né. Comprar coisas, quer dizer. Então, vocês são meus convidados. A imagem está meio escura aí, né, porque hoje o tempo está bem nublado, né. Meu Deus. Era tão bom quando eu passava, não tinha muito carro. Mas é isso. Marinha. Ok, pessoal. Só que eu prefiro o tempo nublado assim, principalmente pelo meu look aí, ó. Ok, você está louco. Só ontem estava rachando. Então, gente, o vídeo de hoje é esse. Eu vou nos mesmos lugares que fui no vídeo passado, que eu já deixei para vocês aí na tela, né. E hoje, eu estou indo 10 e 8 da manhã. Eu ia por volta de 8 e meia, só que eu amanheci sim. Não, eu ia às 7, né. Só que eu amanheci com a perna bem doída. Esperei melhorar quando eu, lá para as 8 e meia, melhorou. Aí, melhorou, né. Então, aproveitei que melhorou e vou lá. Vocês veem, gente, eu já estou na vila. É rapidinho. Às vezes, o que de fato atrasa a gente, é o que a gente vai fazer, né. Então, vou passar para vocês já o relatório. Eu vou no voltinho. Não. Eu vou na casa lotérica. Vou na farmácia. Vou na padaria. E na volta, vou passar no voltinho. Ok? Já estou até perto dele aqui, ó. Na mencearia dele. Gente, eu coloquei a máscara ali, porque aqui eu já estou chegando sempre. Aí não pega bem, né. Mas, para olhar bem, a gente já tem que sair com ela de casa. Mas está doido com esse calorão. É isso. Vou mostrar o chegando ali. E até mais. E aí Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.